Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Natália e esse aqui é o meu canal. Pra você que tá chegando agora, se inscreve no canal, clica no curtir que o vídeo vai ficar bem bacana. O vídeo de hoje eu vou abrir a minha primeira caixa da Avon aqui no YouTube. É a minha segunda campanha e hoje chegou o meu kit de nova revendedora. Vou abrir o kit. A caixa é bem pequenininha, como vocês podem ver. Eu achei que a caixa seria maior, mas ela é bem pequenininha. Tem um passinho pra abrir, não tem muito medo. Vamos para as nossas impressões. Tirando aqui os enchimentos, veio uma máscara de cílios da Marque. Essa daqui é aquela nova máscara, que já tem bastante resenhas aqui no YouTube. Mas eu pretendo fazer uma resenha dessa máscara aqui também, tá? Veio também essa caixa de sabonetes. Bem legal pra eu ter a pronta entrega. Veio esse protetor solar da Renew. Bem legal também pra eu ter a pronta entrega. Vem esse batom. Avon True Color Ultra Matte. Vermelho Ultra Matte. Vem essa luva de silicone, que também é muito legal pra eu ter a pronta entrega, porque é um produto que sai bastante. De 130 gramas. Veio esse desodorante. Ele é bem gostosinho, ele é de erva doce. Eu já usei esse desodorante antes de ser revendedora Avon. Talãozinho de pedidos. Esse daqui é bem legal pra ajudar a gente no dia a dia, né? Fazendo as vendas. Facilita bastante. Aqui, bem legal também pra gente pôr os produtos das nossas clientes. Pra ficar mais organizadinho na hora de entregar os produtos. Veio também no kit. Um lápis. Lápis delineador para olhos preto mate. Aqui, ó. Bem explicadinho também. E algumas amostrinhas. Veio quatro amostrinhas. Veio quatro amostrinhas. Veio do Luisa by Brunet. Del Parfum. De 4ml. Cada amostrinha dessa. Desculpa, gente. Aqui é o melhor lugar que eu tenho pra gravar vídeo onde a iluminação é melhor. E é bem na frente da minha casa, onde passa bastante carro. Então, me desculpem pelo barulho, tá? Essa daqui é a exclusiva. Desodorante colônia. De 4ml também. Por blanca. E o Black Essentials. Black Essentials. E a bolsa. A bolsa que eu confesso que eu achei que era maior. Mas... Tudo bem, né? Ah, legal. Legal pra você colocar, né? As suas coisas pra você sair pra fazer as vendas. Legal. Cabe os catálogos, cabe alguns produtos. Então, vai ser bastante útil. Vou gravar pra vocês a abertura dessa caixa aqui, que é a mais importante. Bom, veio aqui. Esse daqui é de cliente. De secar a salada. Ele é bem grandinho até, mas eu achei até que ele era maior. É da Plasútil. Parece ser bem resistente, só não vou abrir pra mostrar pra vocês. Porque esse daqui é de cliente. Esse daqui é o ralador de alho Masterchef. Esse daqui é da minha mãe. Então, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Gente, parece ser muito fácil de usar. Me arrependi de não ter pego um pra mim. Muito legal, olha. Você põe o alho aqui. Pressiona. E, ó. Legal. Gostei. Lembrando, gente, que eu só abri. Porque é da minha mãe, tá? Não costumo abrir nada de cliente, não. Não, viu? Isso daqui. Vieram, gente. Dois, três, quatro. Por quê? Eu tinha pedido de 400 ml. Igual o condicionador. Mas não tinha mais, com certeza. Por isso, eles mandaram quatro de 400 ml. Porque eu tinha pedido dois de 400 ml. Eles mandaram quatro de 200 ml. Dá pra entender, né? E eu vou fazer resenha, porque eu não conheço. Ele é a linha da Hydra Balance, né? Que é pra cabelos cacheados. E eu quero muito testar. Deixa eu ver o cheirinho, se é bom. Ah, ele tá lacrado. Peraí. Abrir com a faca. Ai, que delícia. Hum. Ai, o cheiro é maravilhoso. Muito bom. Hum, é cheirinho de salão. Muito bom. Então, tem quatro desses. São dois pra mim e dois pra minha mãe. E dois condicionador. Que é um pra mim e um pra minha mãe. De 400 ml. Dois cremes pra pentear. Da mesma linha Hydra Balance. Que é da Techniques. Tá bom? Ah, esse olhinho que eu nunca usei. Mas as minhas clientes dizem que é maravilhoso. Esse daqui é pedido de cliente. É da minha mãe. Tem esse sabonete de limpeza profunda. Pedido de cliente. Essa base BB Cream. Pedido de cliente. É o tom claro pra peles bem clarinhas. Ela é bem branquinha, minha cliente. Depois que ela usar, eu vou perguntar pra ela o que ela achou. Pra eu poder trazer aqui pra vocês uma resenha. Tá? Ai, gente. Não tem muita coisa, não. Ah, esse daqui também é pedido de cliente. Do Mickey. Ai, que lindo. É bem grandão. Eu achei que era pequenininho isso daqui, gente. Eu achei que era bem pequenininho. É bem grandão, ó. Gostei. Ai, gente. Não tem muita coisa, não. Ah, esse daqui também é pedido de cliente. Do Mickey. Ai, que lindo. É bem grandão. Eu achei que era pequenininho isso daqui, gente. Eu achei que era bem pequenininho. É bem grandão, ó. Gostei. Pedido de cliente. Sabonete líquido para mãos. Esse sabonete líquido, ele é muito bom. A minha mãe usa e ela ama. É muito bom. Ele é bem concentrado. É muito gostoso. E, por último, esse é a Clara Dia, que também é pedido de cliente. Ai, gente. Isso daqui é algo que eu estou louca pra dar uma olhada. Porque, aparentemente, parece ter bastante preço legal. E eu vou dar uma olhadinha com calma pra ver se eu vou querer alguma coisa. Parece ter bastante coisa legal. E é só isso, gente. Acabou. Não tem mais nada. Como eu disse, né? Eu estou começando agora. Ainda estou no comecinho. E, ó. Acabou. Se você gostou do vídeo, se você quer continuar vendo esses vídeos, me deem sugestões, ativa o sininho aqui no canal, compartilha o vídeo, se inscreve, curte bastante, que eu vou gostar bastante, viu, gente? Eu estou só começando, eu tenho poucos inscritos, mas aprendendo a crescer aqui no YouTube. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.